Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está na China e no primeiro dia da viagem oficial ele teve encontro com empresários e destacou o interesse dos chineses em fazer novos investimentos no Brasil. Nós tivemos várias reuniões com empresários chineses, foram quatro grandes empresas chinesas que estão investindo no Brasil e querem investir cada vez mais, revelando uma confiança extraordinária no nosso país. No setor de energia, no setor de elétrico, no setor de mineração, nós salientamos a questão da Eletrobras e das 57 novos setores que estão colocados à disposição da iniciativa privada. Todos eles revelaram interesse. O presidente Michel Temer lembrou ainda que nesta sexta-feira, segundo dia da visita, cumprirá a agenda oficial de chefe de Estado. Ele terá uma reunião com o presidente Xi Jinping e outras autoridades chinesas. Esta é a quinta vez que eu me encontro com o presidente Xi Jinping, não é? Ele teve a delicadeza institucional de convidar-me para uma visita de Estado antes da reunião do BRICS, porque a reunião do BRICS se dará em outra cidade. Nós teremos uma reunião com ele, uma reunião com o primeiro-ministro e tudo com vistas a incrementar e incentivar a relação comercial, política, cultural entre o Brasil e a China. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, participou no Rio de Janeiro da cerimônia para a liberação de recursos na área de habitação no Estado. Também foram anunciadas ações de intervenção para a contenção de encostas na região serrana. Durante o evento, Rodrigo Maia ressaltou a parceria do governo federal com o Estado, incluindo na melhoria da segurança. Como presidente em exercício, mas como presidente da Câmara, e não posso reclamar um milímetro e tenho que deixar claro os meus elogios ao presidente Michel Temer, que a preocupação dele tem sido permanente. Na última reunião que nós tivemos, aquela reunião que foi muito criticada sobre segurança pública, porque não saiu nada, e era por uma questão de estratégia, e eu respeito os órgãos de segurança do governo federal, e graças a Deus, dez dias depois, começaram em conjunto com o governo do Estado uma ação que a gente clamava, porque sabe das dificuldades que o Rio vive hoje, e não apenas o Rio, a questão da violência vem crescendo, cresceu no Brasil inteiro, e eu disse ao presidente e aos ministros, não achem que haverá solução para o Brasil se não houver solução para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do turismo, o Rio de Janeiro é a referência do Brasil para o mundo, enquanto o Rio de Janeiro não tiver uma solução definitiva e conjunta, o Brasil não terá condições de se recuperar. Depois de 13 anos, termina a missão de paz, chefiada pelo Brasil no Haiti. A missão das Nações Unidas teve o objetivo de garantir a paz e fortalecer as instituições haitianas, depois de uma grave crise política e social que quase se transformou em uma guerra civil. Com pouco mais de 10 milhões de habitantes, o Haiti também teve o apoio da missão de paz para superar dois grandes desastres naturais, um terremoto e um furacão que deixaram milhares de mortos e milhões de desabrigados. Nesses 13 anos, 26 contingentes e 37 mil soldados brasileiros passaram pelo Haiti. A partir do dia 1º de setembro, os soldados começam a voltar para o Brasil. E o Brasil deve recorrer da decisão da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que condenou programas brasileiros de subsídios à indústria. De acordo com a organização, esses programas tornam desleal à concorrência entre produtos nacionais e importados. A OMC deu prazo de 90 dias para que o Brasil suspenda sete programas de incentivo à indústria, entre eles o Inovar Alto, o Reintegra e a Lei de Informática. A decisão foi tomada após questionamentos feitos pela União Europeia e pelo Japão sobre os subsídios dados à indústria brasileira por meio dessas ações. Dos sete programas questionados pela OMC, dois já foram extintos e um deve acabar ainda este ano. O prazo para que o Brasil recorra da decisão é de 20 dias. Alguns dispositivos que reforçam jurisprudência já razoavelmente assentada, então, às vezes, não tem muito sentido você voltar a questionar esses pontos. Lembrando que a apelação se refere apenas a questões legais, ou seja, não haverá um novo exame da legislação, o exame factual é só o painel quem faz. O que nós vamos questionar são as interpretações jurídicas que o painel terá feito e também pedir algumas precisões sobre o alcance dessas interpretações. O questionamento é ao fato de que foram dadas isenções que se aplicavam a produtos brasileiros e não a produtos importados. Essa diferenciação é que, em princípio, pelo artigo 3 da OMC não pode ser feita. Entretanto, o artigo 3 permite, explicitamente, que você dê subsídios à produção local. Então, o que está em questão aí é o que você faz para caracterizar algo como produção local ou não. O desemprego no Brasil caiu. A taxa ficou em 12,8% no trimestre encerrado em julho. Os dados foram divulgados pelo IBGE. É um recuo de 0,8% em relação ao trimestre terminado em abril deste ano. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí